Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início ao nosso terceiro módulo do curso de vendedor e nós vamos falar sobre as técnicas de vendas. Nós vamos aprender o que é as técnicas de vendas, qual a importância e como aplicá-las. Eu confesso que eu já estava ansiosa para poder trabalhar isso com vocês, eu acho de extrema importância, é uma coisa que eu gosto muito, desperta muito o meu interesse e acho que vai despertar o de vocês também. Tive um feedback muito bom em relação ao nosso módulo passado e eu acho que esse também vai agregar muito ao estudo de vocês. Vamos lá? Nessa primeira semana, nós vamos entender o que são as técnicas de vendas, qual a importância delas e vamos falar principalmente sobre a psicologia em vendas, como aplicá-las e como que isso vai trazer os benefícios para o meu fechamento de venda, como que isso vai agregar nas minhas vendas. E o que são essas técnicas de vendas? É todo um estudo do comportamento do consumidor, é feito um estudo muito bem elaborado e ele só é considerado técnicas mesmo de venda depois desse estudo e depois de colocado em prática. Ele vai estudar todos os princípios lógicos e racionais do comportamento humano. Como a gente tem todo esse estudo, que nós vamos ver a diferença das técnicas de vendas e das dicas de vendas. Se não tivesse o estudo, seria simplesmente dicas. Como a gente tem todo o estudo por trás do comportamento, do emocional, do meio que o consumidor vive e aí se torna as técnicas. Então, primeiro vem o estudo, depois vão ser colocadas em práticas e aí depois consideradas como técnicas de vendas, realmente reconhecidas como técnicas de vendas. E aí ela vai ter todo o trabalho, todo o estudo do emocional e do comportamento do consumidor. E para entender melhor isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que a Ferrari vende? O que você me responderia? Carros? Não. A Ferrari, ela vende sonhos. Ela vende a sensação de status, de alcançar o nível social mais alto. Tem pessoas que sonham em ter uma Ferrari. Eu vou trabalhar a minha vida inteira, vou adquirir as coisas para mim ter uma Ferrari. Então, a gente começa a entender como que funciona nessa questão da psicologia, como que as empresas estão trabalhando com isso. Então, a Ferrari, ela não vende carros, ela vende sonhos. Quando vocês veem uma propaganda da Johnson & Johnson, uma imagem ou propaganda que geralmente tem crianças tomando banho, o que que passa para vocês? Sensação de bem-estar. Ela trabalha com subconsciente, que já acompanha a gente no nosso dia a dia e que às vezes a gente não percebe. Mas quando a gente vê esse tipo de imagem, a gente tem essa sensação, né? Isso vocês conseguem visualizar também. Igual a Harley Davidson, né? O que que ela passa? Ela passa a sensação de liberdade, né? Vamos sair por aí, vamos conhecer o mundo. Também de status financeiro, porque não é um produto barato, né? Então, também passa isso. É um status financeiro, um status social e a sensação de liberdade, sensação de rebeldia. Essas aí são alguns exemplos de algumas marcas também. A Apple, por exemplo, ela vende status, designer, pertencimento. Nós vamos falar sobre pertencimento também mais para frente. O Instagram, ele vende ego, motivação, fotografia, Facebook, stalker, né? Você stalkear a pessoa, saber da vida da pessoa, notícias também. Então, cada empresa, ela busca conhecer melhor o seu cliente, conhecer o seu produto e fazer a identificação da marca. Qual o nicho de mercado que eu quero atingir? E não é trapacear o cliente, gente. Isso aí tem que ficar bem claro. Ela tem que realmente oferecer aquilo que ela faz o anúncio, né? Ela não vai oferecer uma sensação de bem-estar, sendo que você usa o produto e você não tem essa sensação. Então, ela tem que procurar ver qual o nicho de mercado que ela quer atingir, né? Qual o tipo de cliente e aí criar junto com a sua marca qual o sonho, qual a emoção, o que ela quer passar para o cliente, né? E isso, a empresa que consegue fazer essa identificação é sinal de sucesso. Com certeza, é sinal de sucesso. Não é fácil, né? Não tem... Não é uma receita de bolo. Não é. Não vou pegar igual a Apple, vou fazer o que a Apple fez, vou seguir, vou fazer igualzinho, eu vou oferecer status. Sendo que o meu produto é de baixo valor. Não. Eu tenho que fazer um estudo, tem que estudar o que eu tenho para oferecer, o que o meu produto tem para oferecer ao serviço, qual é o comportamento do meu cliente, qual o nicho de mercado que eu quero atingir e aí oferecer realmente aquilo que eu estou anunciando, né? Que nós falamos, não é uma trapaça, não é uma enganação, não. É um estudo mesmo, é todo um processo que a empresa e a sua marca vão fazer para poder atingir aquele objetivo. E qual é a importância da psicologia em vendas? Ela aumenta a vendas, cria relacionamento, promove a humanização da marca, ela consegue minimizar os erros, né? Quando você faz esse estudo, você diminui os erros, proporciona melhores experiências para o cliente e torna-se memorável. Esse é o objetivo de utilizar a psicologia em venda. Por isso que a gente precisa ter todo aquele estudo do comportamento do consumidor, né? E aí a gente consegue atingir todos esses objetivos. Lembrando que cada cliente, cada consumidor, ele tem um sonho, né? Ele tem um objetivo. São diferentes, né? E aí depende do ciclo social que ele vive, do meio que ele vive. E é importante saber destacar essas diferenças, porque cada um tem um sonho diferente. Tem pessoas que querem ter uma Ferrari, tem pessoas que querem ter um comercial igual o comercial da margarina, ter um café da manhã, um domingo em família. Então, assim, depende muito. São sonhos muito diferentes, são pessoas muito diferentes. Por isso que não existe, igual eu falei, não existe a receita de bolo, né? E depois que a gente consegue fazer essa identificação desses sonhos, que a gente consegue ter um resultado positivo. E como a gente, quando estava falando, né? Seres humanos têm 27 diferentes. Existe um estudo que fala sobre crenças, né? A gente falou sobre o meio social, o meio que vive. Então, cada consumidor, ele tem as suas crenças, né? Enraizadas neles. Então, assim, é fácil a gente encontrar um cliente que toda vez que a gente oferece alguma coisa pra ele, ele tá reclamando, ele tem objeção, ele tem um tempo de negação, tá caro, não é isso que eu quero, é pequeno, é grande, eu quero outro. Quando a gente consegue identificar esse tipo de cliente, né? Com esse tipo de mindset diferentes, você consegue neutralizar, por exemplo, essa negação. E aí você consegue ter ferramentas que você vai iscar esse cliente, esse consumidor. Então, ele é muito importante você conhecer. Por isso que é importante você conhecer o perfil do seu consumidor. O que eu tinha falado sobre pertencimento, né? Todos buscam o status de pertencimento, mesmo inconsciente, mesmo que não admita, né? Não, eu gosto, é eu sozinho, é o que importa, é do meu jeito. Não, os seres humanos, eles buscam, isso são estudos que foram feitos, que mostram que o ser humano busca status de pertencimento. Ele quer fazer parte de algum grupo, ele quer fazer parte de alguma comunidade. Isso é importante pra ele. E a gente consegue ter mecanismo na venda, a gente vai aprender isso lá em gatilhos, que você consegue prender ele, você consegue fornecer pro seu cliente que ele faz parte de um grupo, ele faz parte de uma comunidade. Tem algumas empresas que a gente consegue ver isso muito nítido, por exemplo, a Chili Beans, né? Ela coloca isso muito. Qual tribo você pertence, né? Então, se você tem um óculos da Chili Beans, você faz parte de uma tribo. E isso é importante, você fala, não é bobagem, não é. Você quer fazer parte, né? Quando aparecem aqueles anúncios de escassez, tá acabando, é a última, a gente fica desesperado pra comprar, será que eu vou ficar de fora? Não, né? Eu também quero fazer parte disso. Quando alguém, você tá num grupo de pessoas e eles começam a indicar um produto, aí tá todo mundo comprando, fritadeira erétrica, tá todo mundo comprando, mesmo, é, ah, eu vou comprar também. E isso faz parte da gente. Mesmo que a gente, às vezes, não reconheça, mas a gente quer fazer parte de um grupo, a gente quer fazer parte de uma comunidade. E as empresas estão utilizando isso muito, né? Nas suas propagandas, nas suas mídias, através dos seus produtos, dá essa sensação de pertencimento também. Isso faz sentido pra vocês? Comecem a observar como que as empresas estão trabalhando com isso. com inclusão de pertencimento, né? Às vezes, é a primeira vez que vocês estão parando pra pensar, vocês falam que não. Mas começam a observar. Mais pra frente, a gente vai estar conversando melhor sobre isso também. Continuando sobre o assunto de pertencimento, as empresas também, elas estão usando muito sobre a representatividade. Quando elas se mostram a favor de alguma causa, né? O cliente, quando ele observa que aquela empresa, ela está a favor de uma causa que ele acredita, ele consegue ver uma conexão entre ele e essa empresa. E aí, é muito mais fácil ele comprar dessa empresa do que de outra. Vou te dar um exemplo sobre veganismo, né? A pessoa que é vegana, e essa empresa, ela começa a fazer divulgação de alguns produtos, ela tem os produtos de carne, e começa a ter agora os produtos de veganos. Então, você fala, nossa, essa empresa está preocupada com tal causa que é a minha, que eu me identifico, que eu tenho uma conexão. Então, eu vou começar a comprar dessa empresa e vou começar a divulgar essa empresa sobre o LGBT, sobre o racismo, sobre o feminismo, né? O poder da mulher, está identificado nessa imagem. E aí, eu já começo a ver produtos de beleza, produtos de cabelo, que estão usando muito isso, né? A representatividade da mulher, do feminismo, do poder da mulher, né? É a questão dos cabelos, né? Deixar natural, dos cachos. Então, assim, depende. Mas, voltando ao assunto, não é trapaça. Não é eu vender uma coisa que eu não acredito. Eu tenho que acreditar naquilo. As empresas que estão tendo uma preocupação com o meio ambiente, com a reciclagem, com o reaproveitamento. A Natura, ela está trabalhando muito isso. É uma das maiores empresas que tem preocupação com o meio ambiente. Então, eu conheço pessoas que falam, olha, eu vou comprar dessa empresa porque ela tem preocupação com o meio ambiente. Eu já vi pessoas falando, eu não vou comprar a Nike, porque a Nike tem, explora o trabalho infantil. Então, vale muito do que a causa, do que você acredita, do que a sua empresa acredita. E aí, começa essa conexão entre o cliente e a empresa. Nós vimos que as pessoas, elas compram por sensação de pertencimento, né? E, na mesma proporção, as pessoas compram pela emoção. Tem um estudo que comprova que, nos três primeiros segundos, que nos é oferecido um produto ou serviço, a gente não consegue raciocinar. A gente compra pelo impulso, pela emoção. Quem nunca, né? Comprou por estar triste demais ou porque está muito feliz? Mulher tem muito disso, né? Ah, eu vou comprar, estou muito estressada, vou ali no shopping fazer uma compra. E isso acontece, né? Não acontece só com as mulheres, é brincadeira. Mas acontece muito. Então, se a empresa, ela consegue perceber isso, ela consegue trabalhar a emoção do cliente, na hora da apresentação do produto, a sensação, né? A gente volta lá na Ferrari, volta lá na Hallidayson. Se você consegue trabalhar com a emoção, com o sentimento das pessoas, com o sonho das pessoas, você tem um resultado muito positivo nas suas vendas. Nós seres humanos, né? Nós consumidores, a gente tem a memória curta. Isso é provado num estudo muito antigo e ele, até hoje, ele é considerado. Porque se você, numa mesma ação, mostrar uma gama de produtos, né? Uma variação muito grande de produtos, na hora que você está lá na frente, o cliente já esqueceu aqueles primeiros que você mostrou. Então, tenta direcionar melhor quais primeiros você já conhece, seu cliente já sabe o que ele quer, então você já vai diretamente nos produtos que ele mais vai interessar, no perfil dele, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa memória curta, também é comprovado que quanto mais a gente vê aquela marca, quanto mais a gente vê aquele produto, mais isso vai ficar gravado. Então, mais identificar com ela eu vou. Quando eu precisar, o que vai vir primeiro na minha cabeça? Aquela marca que está sempre na propaganda, que está sempre na mídia, que está sempre aparecendo no Instagram. Então, sempre mande lembretes para o seu cliente. Sempre lembre dele. Ó, estou aqui. Ó, eu existo. Então, isso também, de estar sempre repetindo a sua marca, ela é muito importante. E como que eu vou aplicar, né, a psicologia, isso que a gente viu nas vendas? O que que acontece? A gente já percebeu que o consumidor, ele compra muito das vezes por impulso. Só que se eu tiver as técnicas certas, né, eu trabalhar com cores, com psicologia, com outras coisas que a gente vai ver, eu consigo direcionar, né, estimular o cérebro para a compra de algo, né? E como que eu faço isso? Um é criar experiências, né, sensações, emoções, mostrar o valor do seu produto ou serviço, criar a conexão a partir da comunicação, antes de falar o preço, falar dos benefícios do produto, despertar a necessidade da compra, por que que eu preciso desse produto, por que que você tem que levar esse produto, promover o bem-estar? Isso tudo faz criar as experiências do consumidor com o seu produto ou serviço. Um exemplo do que a gente estava falando é esse da fotinha aí. A Nubank recebeu, né, um comunicado de um cliente e viu em redes sociais que o cachorro do cliente comeu o cartão dele, da Nubank. E aí, o que que a Nubank fez? Ela mandou um cartão novo para o cliente e ainda mandou um bichinho para o cachorro do cliente. Quer dizer, para ele não comer mais o cartão, eu mandei um bichinho. E ainda com uma cartinha linda. Isso aí você pode buscar na internet, que tem mais detalhes dessa história. O que que a Nubank criou para o cliente? Ele criou uma experiência nova. Além de mandar o cartão, ainda agradou o meu cachorrinho. Eu fui lembrada, eu recebi uma coisa que eu não esperava. E aí, como que esse cliente? Ele vai pôr nas... Ele colocou, né, nas mídias sociais. Qual que foi a emoção? Qual que foi a experiência dele com a Nubank? Então, se você buscar na internet, você vê vários tipos de atitude. Ah, mas ela fez isso só para ganhar o cliente? Ok. Mas e o que ela agradou o cliente? Qual a sensação que o cliente teve em relação a isso? Ela trouxe uma conexão maior com o seu cliente. Falamos sobre criar experiências. E uma coisa que as empresas estão usando muito é o storytelling. Que é o ato de contar a história que cativa e emociona o cliente. Você vai falar sobre a sua marca ou sobre o seu produto de uma forma diferente. Quando você cria uma narrativa, em vez só de pontuar, você agrega mais. Você consegue enlaçar mais o seu cliente. Porque ele consegue se emocionar. E as empresas estão usando muito isso. Lá no nosso fórum de discussão, eu vou colocar uns links de algumas propagandas, de alguns produtos, empresas que estão usando o storytelling. E aí vocês vão ter uma noção melhor de como que funciona. É sempre contando uma história. Tem sempre um ponto de partida. E sempre uma história de emoção. que vai cativar o cliente. Mas uma forma que a psicologia ela trabalha na venda é com as cores. Então existe o estudo da psicologia das cores. Como que a cor, ela influencia o consumidor. Positivamente ou negativamente. Um consumidor, ele pode comprar de você por causa de uma cor. Essa cor pode trabalhar no subconsciente dele. e aí agregar valor e você despertar esse poder de compra. Ou também negativamente. Ele pode afastar dependendo da cor que você usa. Existe toda a questão da paleta de cores. Então existe um estudo. Você também tem que poder agregar isso ou linkar isso junto com a sua logomarca. Com as cores da sua marca também. Então o estudo tem que ser pensado. Vou passar agora alguns exemplos. Aí na imagem tem alguns. E eu vou passar alguns exemplos também para a gente entender melhor como que isso funciona. Esse exemplo é o do preto. O preto geralmente ele traz neutralidade, equilíbrio, elegância, força. E aí você vê a Chanel, Apple, Rolex, Ray-Ban, Dior, Adidas, Puma. E o que essas marcas representam? Geralmente é isso. Equilíbrio, elegância, força. Já o vermelho, ele demonstra determinação, empolgação, perigo, urgência. Temos a Coca-Cola, a Netflix, Canon, CNN de inglês. E o que foi feito? Um estudo para ver qual a cor que se identificava com o que eles queriam oferecer para o cliente. Mais um exemplo é o laranja. O laranja, ele traz a sensação de entusiasmo, diversão, movimento, ação. Então, a gente tem a Netflix, a Fanta, Amazon. E eles buscam isso. O que eles representam na marca dele? Entusiasmo, diversão, movimento, ação. É interessante que eu vou colocar alguns materiais de estudo na biblioteca, uns links que vocês vão entender melhor sobre essas cores e outras cores. É muito importante, porque você vai ver qual o uniforme que você vai pôr. O pessoal usa muito em restaurante para estimular o apetite. A pessoa dá mais fome para a pessoa. Isso tudo é importante. Então, sim, eu vou colocar outros links lá na biblioteca, que é interessante vocês estudarem, porque isso aí agrega demais no poder da gente de venda. Então, nós vimos a importância da técnica de vendas, como que funciona, a psicologia em vendas também. E esse é só o comecinho. Durante esse módulo todo, a gente vai estar trabalhando sobre essas técnicas. Vamos falar sobre gatilhos mentais, vamos falar sobre a PNL, que é a neurolinguística. É importante ser dela nas vendas, cada vez mais está sendo usada nas vendas. Eu não sei se vocês observaram que durante a nossa aula toda, eu falei uma frase várias vezes, que é a frase é o seguinte, faz sentido para vocês? Essa frase, ela é muito utilizada por coach. Ela é uma forma de prender a atenção de quem está na frente da gente. Então, eu vou estar passando algumas dicas para vocês, para vocês começarem a observar coisas que vocês nunca prestaram atenção, vocês vão começar a prestar atenção agora. E aí, durante esse estudo, a gente vai estar debatendo sobre isso. Eu coloquei um bom material para vocês lá na biblioteca, alguns vídeos, links, falando mais sobre a psicologia, sobre as cores. E eu preciso que vocês façam esse estudo. No fórum de discussão, nós vamos estar trabalhando também sobre pertencimento, algumas outras coisas dos vídeos, sobre aquelas historinhas também. E eu preciso que vocês façam atividade também em mim caminho. É através do fórum de discussão e dessas atividades que eu consigo ter um feedback de como está sendo o estudo de vocês. E aí, também agrega os seus colegas, né? Vão ter esse debate. Então, não é só entrar lá no fórum e colocar o que vocês pensam. Leiam o que os seus colegas colocam. Tem sempre alguma coisa para agregar. Discutam também. E eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, é só lá me chamar no chat que eu tiro as dúvidas e ajudo vocês, tá bom? E bons estudos e boas vendas. E aí, também, e aí, e aí, Obrigado.